A gente terminou, eu te bloqueei Mas você ainda sabe muito Até que me beijou, onde frequentei Sabia absolutamente tudo Você não superou o fim do nosso amor Foi só te bloquear, ganhei um seguidor Já tá manchado, esse perfil falso Arroba Lucas, vê se vai cuidar da sua vida Seguidores, você só tem trinta E pensa que eu não sei, o dono desse fake é o meu ex Arroba Lucas, vê se vai cuidar da sua vida Seguidores, você só tem trinta Pensa que eu não sei, o dono desse fake é o meu ex Você não superou o fim do nosso amor Foi só te bloquear, ganhei um seguidor Já tá manchado, esse perfil falso Arroba Lucas, vê se vai cuidar da sua vida Seguidores, você só tem trinta Pensa que eu não sei, o dono desse fake é o meu ex Arroba Lucas, vê se vai cuidar da sua vida Seguidores, você só tem trinta E pensa que eu não sei, o dono desse fake é o meu ex Arroba Lucas, vê se vai cuidar da sua vida Seguidores, você só tem trinta E pensa que eu não sei, o dono desse fake é o meu ex Arroba Lucas, vê se vai cuidar da sua vida Seguidores, você só tem trinta Seguidores, você só tem trinta Pensa que eu não sei, o dono desse fake é o meu ex Arroba Lucas